Então vamos lá, vamos fazer então, ó, desses, dos personagens principais dos jogos principais também, né? Obrigada, Leon, obrigada pelos cinco meses, vim aqui deixar meu apoio pra lenda, te amo, madrinha, obrigada, Leon. Vamos lá, então. Vamos lá, então, vamos lá. É, dos principais jogos, e aqui também ele tá contando... Eu vou considerar, por exemplo, do 2, do 3 remake, do 4 remake, eu vou considerar o conjunto da obra do personagem, tá? Vou somar o que ele é também no clássico, tá bom? Vamos lá, vamos pela ordem. Vamos pela ordem. Olha... Não sei se eu vou pela ordem, eu não sei, cara, eu só sei que a Jill é no S. Claire. Wesker. Leon. Chris. E Barry. Esse aqui são elite, cara. E ainda posso dizer mais, eu vou colocar até uma categoria a mais aqui, entendeu? Adicionar uma categoria aqui. A gente tem que ter o S mais aqui, entendeu? S mais. Que é... A melhor de todas, entendeu? Que é Jill. Jill. O resto não é esse. A isen... Ah, esse no opinion não conta, né? Ah, não tem opinião sobre personagem. Tem que ter opinião, não vem não. Né? Tem que... Tem que assumir, entendeu? Assumir a bronca, entendeu? O Nemesis, ele não é um personagem. Dá uma dispôr, tirou que o Nemesis é um personagem. Ele não é um personagem, ele é inimigo. O... O... Tá. Brincadeira! Brincadeira! Brincadeira, minha lovers. Não fiquei bravos. Ok, vamos lá. Ó, a Ada vem aqui. Sherry vem aqui. Eu vou pôr o Barry aqui também, tá? Barry. Rebecca. Sheva. Ainda gosto mais desses do que dela, né? Então... Ah, cara, eu vou pôr a Sheva aqui também, pronto. Pronto, ó. Um e dois. O Pierce, eu vou pôr ele aqui também, no B. O Luz também. Por enquanto, tá? Depois a gente pode alterar também, né? Excel, eu vou pôr no C. Krauser, eu vou pôr no A. De novo, conjunto da obra, tá? Aqui é conjunto da obra, tá? O Carlos, eu vou pôr no B. Mano, o Mr. X. Mr. X, sabe? Tipo, Mr. X não. As filhas da Dmitrês comeram tudo no F. Pronto. Vou criar uma categoria abaixo aqui, ó. Não sei de onde tirou que é personagem. Pronto. Deixa até sem, sem cor. Cinza. Que vai esse. Cadê o Nemesis? E o Nemesis, tipo, vamos. São bicho. Sabe? Eisenberg. O que mais? Mãe Miranda. O Spencer eu vou pôr no C. Porque, porra... É que ele não aparece muito, né? Tipo, a Hannigan. É que o Spencer a gente viu pouco dele. Mas, porra, ele é a mente por trás de muitas coisas, né? Nikolai, cara. Eu gosto do Nikolai. Eu vou pôr ele aqui também, no C. Eu gosto, mas também não tanto assim. Eu gosto do Nikolai, principalmente no livro desse de Perry. Ele é muito foda. Eu vou pôr a Annette aqui também, no C. Eu vou pôr a Annette aqui também, no C. Ai, cara. Pra mim é difícil colocar... É que, assim, eles são personagens, mas a gente enfrenta muito mais eles, né, gente? Eu... Cara, eu vou pôr eles, não sei. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Pronto. Rose, Simmons, nossa. Cara, o Simmons, ele vai na categoria Z, entendeu? Goda Zoe. Zoe vem aqui. A Mia vem aqui. O Ethan vem aqui. O Birkin. O Birkin vem com a Annette aqui. O Brad também. Também ele tanto faz como tanto fez. Nem tinha visto a Rose. A gente ignora, né, certas coisas, né? O C. A Dimitrescu, acho que ela vai no C, gente. Porque, assim, a parte dela é a mais legal. Ela é uma baita de uma grande gostosa, mas... Gente, ela é chata, vai. Ela vai no D, cara. Até porque a gente não viu muito dela, né, então... Ele é Beneviento, cara. O Burrow também vai aqui. O Duquinho. O Duquinho vai aqui, ó. Duquinho. Duquinho é da hora. Duquinho é amiguinho. Helena. A Helena me irrita, sabia? Sabia que a Helena me irrita com o negócio na Catedral de Contos. O que mais? Salazar. Salazar, ele... Eu vou pôr ele aqui, vai. No mesmo nível dos... Personagens dos sete aqui. O Settler. Settler, eu vou pôr aqui também. Vitóris, vou pôr aqui. Tipo, ele é bem também... O Mercador, né? Nosso amigo Mercador. A gente põe ele... Aqui. Deixa eu rever esse C. Eu vou pôr a Excela pra cima. E a Zoe. E o Nicolai. Pelo conjunto da obra, tá? Pronto. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. Mãe, onde você colocaria o rank? Verdade, né? Cada menino no rank. Eu colocaria ele no B aqui, ó. Junto com o Nicolai, Carlos, Ashley. Ó, o Luke falou. O B faz sentido, porque eles são marcantes. É, então. Exatamente. Coitado do Ethan. Vou pôr o Ethan no B também, coitado. Vou pôr o Ethan também. Cara, eu acho que é isso. Acho que vai ficar assim, hein? Assim como nas Ari Girls, o S mais é exclusivo da Jill. Exatamente, Edu. Acho que é isso. Acho que essa é a minha dos personagens principais. Cadê o Jake? Nossa, esquecido no churrasco. Verdade, Lipe? Mano, esqueceram do Jake. Coitado. A Helena tá aqui, ó. A Helena tá aqui. Mano, esqueceram o Jake, mano. Verdade. Coitado. Ah, eu acho que ele iria no, sei lá, cara, no B. No C, talvez. C mais o Jake, ó. Pronto, mais o Jake. Esquecido no churrasco. Pronto. É tão esquecível que só lembraram agora. Faltou o Steve, é mesmo. Oh, peraí. Faltou os personagens do Code Verônica. Já odiei essa lista. Porque ela não considera o Code Verônica como um dos jogos principais. Depois as pessoas não sabem por que que não tem. Ah, mas daí é o primeiro a vir pedir remake do Code Verônica, sabia? Esse aqui acho que tá mais completinho, né? Então vamos pra esse aqui, então, ó. Como sempre, a Dio é esse mais. Cadê a Dio? Cadê o Chris? O Chris, cadê você? O que é dele? O que é dele? O que é dele? O que é dele o Chris aqui? Ah, já pensou em esquecer a do Chris? Coitado. Aqui. Viu o Chris? Cara, desses aqui. Né, Luke? Agora tá mais completinho aqui, né? Ó, de novo colocaram aqui, tipo, nêmesis. Pô, o nêmesis é um bicho, sabe? Tipo, não... Ai, agora já não lembro mais o que que eu coloquei, mano. E a gente tem que colocar uns parâmetros aqui também, né? Ó, a Sherry aqui. E aqui. O Billy aqui também. Sheva. Ashley. Ai, gente, eu amo a Alexia, cara. Eu amo a Alexia e o Alfred, cara. Luiz. Rank. Peraí, colocaram a Sherry. Bom, a Sherry... Duas Sherry. Ajuda, né? Cara, a Lisa é foda, mas ela é mais um bicho do que qualquer coisa. Sabe? Eu vou colocar tudo no F. Ó, nêmesis. Lisa. É tudo no F, cara. Não dá, sabe? Enrico. Eu vou pôr Enrico na C. Anete aqui. Acho que eu vou colocar. Nete, Ben. Kendo. Marvin. Nicolai. Ó, pelo conjunto da obra também. Ethan. O que, mano? Um Mr. X, cara. Porra. Aí é foda, né? A própria Rachel. Tipo, como é que eu vou opinar sobre a Rachel, sabe? Tipo, hoje em dia eu encontro ela morta. Coitada. Brian Irons. Cara, o Brian Irons, eu odeio ele, mas ele é um bom personagem, tá? Brincadeira, brincadeira, filha da Mia. Ai, gente, eu amo a Moira, gente. Essa menina mora no meu coração, gente. Ela e a Natália. Vou pôr aqui. É, a gente não tem noção de como ela era, né? Carlã. Rodrigo, ele é bem qualquer coisa, né, gente? Krauser. Reizinho, cara. Deixa o Krauser eu vou pôr aqui, ó. Por enquanto. Depois a gente revê. Excela. Uma grande e gostosa. Jessica. Ó, agora tem o Jake, gente. Mas calma. Calma. Alex. Carla Radames. Tá fazendo o que nesta lista? Esse é o nome da categoria, ó. Esse é o nome da categoria. Essa aqui tá mais difícil, tá? Eu já nem lembro. Ai, gente. Não, brincadeira. Eu vou pôr ele. Eu vou pôr ele aqui? Junto com a Alex? Eu sonho ainda com o dia em que eles vão voltar. Vou pôr a Moira e a Natalinda também aqui, ó. Pronto, ó. Aqui. E aqui. Piers. Vou pôr ele aqui também. A gente gosta da Hunninger, mas a Hunninger é bem suporte mesmo, né, gente? Então, sei lá, não... Natalya do lado da Alex, exatamente, Luke, tem que deixar do ladinho, né? É... Derek, não gosto. O'Brien. É, cara, eu tenho um rancinho do O'Brien, tá? Nunca disse isso pra vocês, né? Mas eu tenho um rancinho dele, cara. Eu acho que eu acho que ele fez muita merda, sabia? Eu acho que ele é muito merdeiro, cara, no Revelations. Eu acho que ele é muito merdeiro. Eu gosto do Parker. Eu gosto do Parker. Vou pôr o Parker aqui. A Zoe também. Ó, aqui eles estão com personagens, ó. O Jack, a Margaret. Ah, esse Joe Baker. Ah, gente, a família Baker inteira, ó. A gente quase não vê eles como humanos, exceto o Lucas, né? O Lucas. A Mia também vai ali. Categoria pra bioterroristas. Mia? Não. Spencer. É que a gente vê tão pouco do Spencer, né? Tinha que ter uma categoria só pra ele, né? Porque ele é o Mastermind por trás de tudo, né? Eu vou deixar ele aqui no B, pronto, no meio, né? Helena. Helena, ela me irrita um pouco, mas eu vou pôr ela aqui também, vai. Jake. Vou deixar o Jake por último. Mio. Pauça! Ai, gente, o Pedro me irrita. Vou pôr ele aqui, tá? Sinto muito. Esbalamento. Irving. Aqui. Vou ter que rever alguns depois, gente. Mercador. Mercador, vou pôr ele aqui. Aqui. Josh. Eu gosto do Josh. O Josh vai aqui. Eu gosto mais da... Eu gosto da... Da Moira e da Natália. Eu pôr ela aqui. Eu gosto da Zoe. Vou pôr ela aqui. James Marcos. Richard. Ai, gente, só a galera esquecida no churrasco, sabe? Esse é outro também, que nem me sobe, nem me desce também, né? Ele, Tyrell. Cara, eu não sei onde pôr vilão, sabe? Tipo assim... Como personagem. Vamos lá. Acho que eles vão no B. Tá? Eles vão no B. Pronto. Pronto. E o Jake? O Jake, ele vai no C. Tá bom? Não tenho raiva do Jake, não, cara. Eu acho até que a gente acabou sendo muito injusto com ele. Eu acho que o tempo inocentou o Jake, sabia? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que é isso aí. Deixa eu olhar de novo aqui. Ó, Jill no S+, no S, Chris, Leon, Rebecca, Claire, Barry e o Esker. No A, a mais. Ada, Sherry. Sherry adulta? Ashley, Krauser. Cara, talvez o Krauser. Alex, Alfre, Sheva, Moira e Natalya. Ah é, não tem os do Village, né? É porque eu acho que essa lista não tinha o Village ainda, do 0 ao 7. Verdade, verdade. Verdade. Ah, também eles estariam todos no E. Estariam todos no E. Tá bom. E mais os do Village. Pronto. É a Dimitrescu, né? Porque a gente acaba não vendo muito ela. Ela ficaria no D. D mais Jimmy. Não, 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 não. Não. Ela estaria no C. Na mesma categoria do Marcos. Justiça e Ford Dimitrescu, hein? É isso. Acho que essa categoria tá boa. Pronto.